Pessoal, hoje estão aqui na Veolia. Eu estou com a Márcia Greco, que é gerente de desenvolvimento de negócios da companhia e também tem um cargo importante na Ida, na verdade, na Aladir. Márcia, antes de falar do congresso internacional que nós estamos até agora, me fala um pouco de você, da sua história no setor de saneamento. Bom, gostaria de falar que eu estou há cinco anos no mercado, mas não, estou há alguns anos a mais. Na Veolia estou há quase 20 anos, sempre na área técnica, alguns anos recentemente na área comercial, fazendo desenvolvimento de mercado. E eu sou parte também da Aladir, que é um braço da Ida. A Aladir é a Associação Latino-Americana de Reuso e Desalinização. Estou nesse mercado fazendo desenvolvimento da área de mineração, siderurgia, alimentos e bebidas e exatamente nesses mercados a gente tem visto muito a necessidade tanto de desalinização na área mineira, principalmente, quanto reuso para a área de alimentos e bebidas. Você morou um tempo no Chile, fez um trabalho grande lá. O que você vê de diferença nesses mercados ali? Chile, Peru, Argentina, Brasil? Bom, basicamente, Chile e Peru são os grandes motores para o desenvolvimento da desalinização na América Latina. Por causa da mineração, principalmente no Chile, onde os direitos de água têm sido progressivamente fechados. Então, as indústrias mineiras têm que conseguir água de outras fontes. E só fica, só o resto do mar. Então, houve um desenvolvimento grande nessa área. Agora, a gente percebe também que, por causa do problema das commodities, do baixo preço dos metais, está havendo um atraso no desenvolvimento desses projetos. São muitos projetos. O Chile já tem algumas plantas funcionando, mas eu acho que tem um pipeline aí de pelo menos uns 15 projetos para saírem nos próximos anos. E no Peru também. O Peru é um país mineiro e Brasil, eu acho que o fundamental é o reuso. O Brasil tem muita água doce ainda, então não está pensando. São poucas as indústrias que têm essa necessidade pontualmente em alguns estados. Mas o reuso é algo fundamental. Aliás, é importante citar, porque pelo nome da ida, o pessoal acha que cuida só de dessalination. na verdade não, tem o enfoque do reuso também. É o reuso e dessalinização. E, por exemplo, a Veolia tem alguns papers que vão ser apresentados e um deles é um paper que vai ser apresentado aqui pelo Brasil, pelo Luís Abraão, e fala sobre reuso de águas ácidas mineiras no Chile. Ou seja, um projeto que nós estamos desenvolvendo numa mineira e que vai promover o reuso de águas altamente contaminadas, usando tecnologias de membranas e várias outras. Então, a parte de reuso é muito forte no nosso seminário. A Veolia tem outras apresentações muito voltadas também para o reuso, não só para a dessalinização. Legal. O que você consegue, assim, dizer um pouquinho para nós é sobre o mercado, assim, você vê sinergia, né, desse pessoal que está vindo para cá, quer dizer, se o congresso vai trazer alguma coisa de útil, assim, que possa nos ajudar a desenvolver o nosso mercado, o que você acha? Eu acho que sim, porque, por exemplo, um país que houve um grande desenvolvimento na área mineira, usando a dessalinização, foi a Austrália. A delegação da Austrália que vem para esse congresso é muito importante. Vêm pessoas que, desde o início, fizeram um plano diretor para a utilização da água de mar para poder desenvolver o país na área mineira e mesmo para o consumo humano, né, porque eles têm muitas plantas potabilizadoras, usando o sistema de membranas. Então, é um know-how que o Brasil e toda a América Latina vai poder aproveitar. É acesso, né. Experiências que começaram ali do zero e hoje eles têm muitas plantas de dessalinização de grande porte. Então, obviamente que a Latino América vai se beneficiar desse conhecimento. Legal. Pessoal, a Marcia vai estar lá com a gente também, quem quiser conhecer, vai conhecer a experiência toda da Viola, da Marcia, no evento. Clica lá no banner da Ida, faz a inscrição que vai valer muito a pena. Marcia, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada, Pacheco. Um prazer e, realmente, venha, venha participar porque vai ser muito interessante. Muita coisa nova, muita tecnologia e vai ser interessante para todos, para os industriais e para a área municipal também. Muito legal. Obrigado. Obrigada. Obrigada.